Vem pra promove já, promove já Você quer uma máquina, já quer sair no zar Andou por todo lado, nada conseguiu achar Vem aqui correndo pra poder aproveitar E tenha certeza que negócio aqui vai dar Então é só aqui, empilhadeiras revisadas É só aqui, empilhadeiras com garantia É só aqui, mais de 50 empilhadeiras É só aqui, viu? É só aqui Empilhadeiras, amizade, fidelidade É na promove, empilhadeiras, variedade É tudo bom, é muito bom Você tá perdendo tempo porque Vem pra promove já Promove já Vem pra promove já Promove já Vem pra promove já Vem pra promove já Vem pra promove já Tchau.